Um trabalho de investigação da Polícia Civil de Brasileia terminou na prisão de um agricultor. O homem é acusado de estuprar a própria filha. Hoje, adolescente de 15 anos de idade, está grávida de 4 meses do pai. Em conversa com nossa equipe de reportagem, ele falou que está arrependido e com muito medo de ir para o presídio. É que porque eu tenho medo de estar lá na penal, que lá ele diz que o pessoal que fala diz que mata, né, esse tipo de gente, né. Aí por isso que eu engijo a segurança, porque se for para mim acontecer qualquer coisa, por aí mesmo, né. Por exemplo, eu já estou com a vida perdida, né, mas diz muitos que não, né. Aí por isso que eu peço o seguro, para mim ficar, né, pagar minha pena, né. Quais anos sua filha tem? 15. E o senhor, o senhor começou a manter relações sexuais com ela quando? Quanto tempo? Ela tinha 11 anos. 11 anos. Hoje o senhor se arrepende do que fez? Muito, se arrependimento fosse para matar, ela já tinha morrido, né, senhor. O senhor sabia que sua filha está grávida? Sabia, sei, senhor. Grávida do senhor mesmo? Diz que é. Hoje o senhor se arrepende? E muito, e muito. Já conversei muitas besteiras, até com autoridade, já pensei de fazer besteira comigo mesmo. Aí o bichinho pequenininho, que eu tenho uma menina pequena, um menino, né, se agarrava comigo, aí eu me arrependia de fazer o ato comigo, né. Quem foi? Como foi ela? Foi ela que descobriu? Foi, senhor. Ela contou para alguém? Contou para a tia dela. É, o juiz já foi homologado à prisão do acusado. Nós já tínhamos feito essa investigação anteriormente. Nós já tínhamos trazido aqui na delegacia a menor, que está grávida, né, que é filha dele. Foi confirmado, né, o teste de gravidez, ela estava grávida. É, trouxemos o acusado também, que confirmou, né, toda a situação aí do estupro e falou ainda que o estupro já vinha ocorrendo há muitos anos. Né, desde, acho que, dos 10 anos de idade dela, 10, 11 anos. É, conseguimos aí colher as provas suficientes, né, o juiz decretou a prisão dele e vamos terminar o procedimento e vamos encaminhá-la aí para a penitenciária. O agricultor está preso na delegacia de Brasileia e, nas próximas horas, será encaminhado para o presídio da capital, onde ficará à disposição da justiça.